Precisamos interditar Megan Fox, porque eu NÃO AGUENTO MAIS! Eu já fiz vídeos sobre feios, já fiz sobre o relacionamento por ele deles, já fiz sobre o término, pois bem, eles não votaram! Oi, Megan Fox, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que podia curar sua vida imediatamente? Infelizmente, eu não consigo fazer isso acontecer, porque você mora longe e eu não posso enviar, porque contém álcool de cereais. A MINHA BRUMA DE CRISTAL! Esse cheiro aqui, gente, é um cheiro de alecrim, flor de café e macadamia. Nossa, café! Gente, não tem cheiro de café, tem cheiro de perfume para casa. Pode jogar na roupa também, tá? Mas, o que a Megan Fox devia fazer? Uma borrifada, Machine Gun Kelly, desaparecer igual o estralado Thanos. Porque ele é fedido, isso aqui é cheiroso. Logo, não bate, entendeu? Minha bruma de cristal vence o mal. Ó, adeus ansiedade, adeus depressão, adeus relacionamento tóxico, sabe? Aqui ó, 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 é chuva de cristal. Mas como a Megan Fox não pode importar a minha bruma, olha como que você é sortudo, você pode, né? Enfim, né? Se eu fosse, você aproveitava. No mais, hoje falaremos desse relacionamento abusivo, tóxico e eu trago mais provas pra mostrar que o Machine Gun Kelly é podre. Machine Gun Kelly não, né? Machine cão rato! Com essa ratazana magrela de 1,90m, com esse cabelo descolorido dentro da privada, eu teve, eu... Eu já tô nervoso! Gente, eu achei tanta coisa podre sobre esse homem e o pior, declarações públicas, que analisaremos aqui com muito cuidado. Quem sou eu? Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupal. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no cu. Siga-me em todas essas redes sociais que formam um ecossistema, você se tornará um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Última coisa, já sentiu o cheiro de cristal? Aqui, ó. E não é só a bruma que eu tenho, não. É vela, difusor, que você coloca no carro, no armário, no banheiro. E aí espirra a bruma assim, ó. Pois bem, galera, é o seguinte. Eu achei umas coisas sobre o Machine Gun Kelly que eu fiquei de cabelo em pé. E assim, não passou muito tempo desde o vídeo do término e eu venho nesse com a péssima notícia de que sim, eles voltaram. E a gente vai discutir sobre. O que mais me espanta é como uma mulher tão bonita se sujeita a um relacionamento abusivo com um homem feio fedido a ratazana. Não bastasse tudo isso, ele faz mal pra integridade física e mental dessa mulher, que é o que a gente vai explorar nesse vídeo. Alerta, viu? Porque esse vídeo contém gatilhos. Cuidado, já tô avisando. Diz que eles estavam fazendo terapia de casal. Inclusive, no Valentine's Day dos Estados Unidos, 12 de fevereiro, eles foram vistos juntos saindo de uma clínica. E aí já deu uma brecha, né, de que eles iam voltar. Mas saíram fotos do casal em abril, em que os dois estavam curtindo uma praia no Havaí. Eu não sei você, mas... Por mais que eles estivessem em um resort de luxo, olha a cara do Machine Gun Kelly. O sofrimento já começa aí, né? Como é pra Megan Fox acordar, olhar pro lado e ver isso? Esse rato. Segundo, o semblante dela já não tá muito bom. Será que essa mulher tá feliz? Será que ela tá recebendo amor? Que é, assim, o mínimo que ela merece? O mínimo que ela merece é receber amor. Mas ela merece o máximo de amor. Porque o homo é que sofreu, viu? A vida inteira. Não só com o Machine Gun Rato. E aí eu tava vendo uma discussão no Twitter, que minha antena fez assim, ó. E aí eu comecei a ficar pensando sobre a rotina do relacionamento. Tipo assim, camadas mais internas do relacionamento. Como que deve ser ali? Juntinhos os dois? Um dos comentários dizia que a Megan... Olha, atenção no que eu vou falar aqui. Não é considerada a vítima perfeita de um relacionamento abusivo. E isso é por causa do estereótipo dela. Por causa de quem ela é. Ela é uma mulher famosa, padrãozuda, bem sucedida. E aí eu fiquei pensando uma coisa. Quando a gente vê pessoas famosas assim, a gente acha que elas tão com a cabeça resolvida. Com a vida resolvida. E não é bem assim, né? Dá pra ser famoso e ser cagado da cabeça. A gente tem que tirar os famosos do pedestal e colocar eles aqui, ó. Junto com a gente, tá? Megan Fox, compra aqui a Bruma Mori. Não, sério. Você vai ver que sua vida vai mudar. E aí, eu acho que por causa disso, as pessoas não ligam muito. Tipo assim, ai, coitada da rica. Nessas horas a gente vê que a dor não depende só de condição social, né? Dor é uma coisa humana. Todo mundo sente dor. Não é porque a pessoa é mais rica ou menos rica que ela vai deixar de sentir dor. E não necessariamente também ela vai deixar de passar por um relacionamento abusivo porque ela é rica. Sabe? Claro que você pode ter mais recursos pra lidar com isso. Mas, às vezes a pessoa tá vivendo uma pira tão grande. Vai saber como que ela vive a vida bem sucedida dela. E assim, rola muita coisa bizarra ali entre eles. E também as atitudes individuais do Machine Gun Kelly. Gente, não me desce. Primeiro, amigos preocupados. Saiu uma notícia que é assim, toxic twin flames? Chamas tóxicas desse relacionamento? Amigos estão preocupados que Megan Fox está obcecada pelo romance com Machine Gun Kelly. Ela, nossa, isso aqui é perigoso. Desativou os seus alarmes. Os amigos estavam preocupados porque ela não só desativou os alarmes, mas o relacionamento não parecia ser algo tão saudável. E aí eles falam assim. É como se ela estivesse completamente obcecada pelo romance deles. E nada mais interessasse a ela. E aí esses amigos que têm um convívio mais próximo também falaram sobre uma comunicação semi-agressiva. E que os dois constantemente tinham brigas curtas e intensas. É aquela coisa... Isso é muito perigoso, tá? De relacionamento. Que a pessoa acha que ela tem que estar brigando. Que ela tem que estar causando o tempo inteiro. Porque às vezes ela está acostumada a receber a atenção dessa maneira. Então ela acha que ela está recebendo afeto. Ou tem gente que acha que isso é o que deixa o relacionamento eletrizante. Ai, isso é tão preocupante. Ó, eu fico até arrepiado de tão triste que é. E aí, em 2020, a Megan viajou pra Bulgária. Pra gravar um filme. Daí um certo dia, ele, Machinicão Rato, liga pra ela. Megan Fox dizendo que ele estava com uma arma na mão. E você já sabe pra quê, né? Pra aquela palavra? Com S. E aí ele ficou gritando no telefone. Chegou a apertar o gatilho. Só que a bala emperrou. E não disparou. Aí depois disso, a Megan ficou num silêncio mortal. Do outro lado da linha. Sim, o homem puxou o gatilho durante a conversa de telefone. E a mulher lá na Bulgária. Aí você pensa, ah, Brianna, como que você sabe disso? Uma gente que ele tem um documentário no Hulu. Que se chama Life in Pink. E aí ele conta disso, tá? Isso foi tirado diretamente do documentário dele. Sem se contar que, quando ela foi pedida pra descrever a relação deles em palavras-chave. Tipo assim, ai Megan, o que que vem na sua cabeça quando você pensa sobre o seu relacionamento? Aí as palavras-chave que a gata elencou. Elencou obsessão, armas, vício, xamãs, muito sangue, caos geral, terapia, terror noturno tântrico, rituais de ligação, que é binding, é tipo um ritual de captura, sabe? Alucinações psicodélicas e smoothies orgânicos. Essa parte do smoothie orgânico lá no final é só pra dar uma equilibrada, né? E aí quando foi pra descrever como são as relações sexuais, ela disse o seguinte, abre aspas. O tipo de sexo que faria Lucifer agarrar seu rosário e começar a rezar. Isso faz parte de uma postagem que ela fez pro Instagram que não existe mais. Porque a gata, depois que terminou com ele, deu tempo, né, na verdade, ela apagou tudo, limpou tudo, etc e tal. Mas isso também fazia parte de uma entrevista que ela deu pra British GQ Style. E aí, tem outra coisa também que é mais um padrão de um relacionamento abusivo, é ele escolher a roupa que ela tem que usar. E não necessariamente porque é uma roupa que mostra muito, que deixa de ser abusivo. Porque isso mostra o controle dele sobre ela, tá me entendendo? Independente da roupa, a gente tá falando é sobre controle. Isso porque ela deu uma entrevista sobre o look que ela usou no VMA. Foi o VMA, que eu acho que de 2020, que ela foi dividir o palco com a Kourtney. E falaram assim, shout out to our baby daddies. Que elas foram apresentar os maridos dela na época. Marido não, né? Namorado. E aí o Machine Gun Kelly disse o seguinte, abre aspas. Você vai ficar nua essa noite. E ela foi lá e obedeceu, dizendo o seguinte. O que você falar, eu tô fazendo, papai. Traduzir. E outra, né? Não só o controle. Outra pergunta que vem na minha cabeça é. Será que isso era realmente o que ela queria? Porque eu tô pra fazer um vídeo sobre a Megan Fox injustiçada. Que essa menina comeu o pão com o diabo amassou na indústria de Hollywood. E ela foi muito sexualizada desde muito nova, tá? Foi abusada. E aí eu acho que ela ter uma pessoa do lado dela. Que constantemente também tá sexualizando ela. Eu acho que aperta botões ali na cabeça dela. Botões, esses gatilhos. Que podem caminhar pra um comportamento autodestrutivo. No início do vídeo eu comecei falando que os amigos estavam preocupados, né? Porque eles brigavam muito, etc e tal. Isso foi no começo de 2022. E aí, continuando essa fala. Porque tem muito a ver aqui. Porque agora eu tô falando do comportamento individual dele. Abre aspas. Eles tiveram um relacionamento incrível no primeiro ano. Mas agora, Megan muitas vezes sente que está lidando com uma criança de 33 anos. Que ele é ciumento demais. E aí até saiu a manchete assim, ó. Problemas no paraíso. Megan Fox cansada do Machine Gun Kelly ciumento. Agindo como uma criança crescida. E aí eu fico pensando que assim. Pra muito homem. Ele tem a mulher ali como se fosse uma posse. E esse sentimento de posse. Ele pode ser reforçado. E pode criar até uma fantasia ali. Quando ele vê que outras pessoas estão querendo ter a mulher dele. É por isso que eu acho que quando ele diz assim. Ei, você vai nua essa noite. É justamente pra incitar esse desejo nas outras pessoas. E ele se sentir poderoso porque ele detém. Ele é o dono daquela mulher. Claro também que agora a gente vai falar do histórico do Machine Gun Kelly. Que não é dos melhores. E pior. Tudo que ele fez aqui foi público. Ele não só é problemático. Como é problemático há muito tempo antes de começar a se relacionar com a Megan Fox. Já em 2010, 2011 ele tinha falas bastante problemáticas e preocupantes. Ele inclusive falava assim lá no Twitter. Então eu recebi uma mensagem de uma menina de 14 anos no Facebook. Dizendo assim. Hey, você é gostoso para um canabio. Eu gostaria de me encontrar com você. E aí ele foi e continuou assim. Eu queria que meninas de 13, 14 e 15 anos não tivessem permissão para serem tão gostosas. E eu não me sentiria tão mal, um tarado, ao olhar para elas. Eu ainda tenho 19 anos. Hashtag estou apenas falando. Ah, estou apenas falando. Isso é comportamento pedófilo. Sem se contar que tem uma menina que inclusive fez um expose no TikTok. Que basicamente ela mandou mensagem para ele. Ou ele mandou mensagem para ela. E aí eles iam se encontrar no hotel. E eles estavam conversando. Acidentalmente ela chamou ele de sis. Não sis de sis. Mas sis de irmã. Que é a abreviação de sister em inglês. E aí ele ficou não só bravo. Como começou a insultar ela de vários nomes. E aí nunca mais eles se viram etc e tal. Podre, né? Podre. Aqui e por fora. Dentro e fora. E aí em 2012. Ele na época tinha 22 anos. E aí ele tweetou sobre a filha do Eminem. O tweet é o seguinte. Ah, ok. Então eu acabei de ver uma foto da filha do Eminem. E eu tenho que dizer que ela é gostosa por demais. Mas estou falando isso do jeito mais respeitoso possível. Porque Eminem é o rei. O problema é que a Hayley Jade, que é a filha do Eminem, tinha apenas 16 anos na época. Oi? Isso foi o estopim. Muito que necessário. Principalmente nossa Eminem te deu toda a razão para a grande treta que tanto se fala sobre entre Machine Gun Kelly e Eminem. Detalhe. Nessa época o Machine Gun Kelly era rapper. E aí o Eminem, cheio dos contatos, muito influente, baniu que as rádios tocassem qualquer música do Machine Gun Kelly. Isso quem falou foi o próprio Machine Gun Kelly numa entrevista em 2015. E aí essa treta gerou várias músicas com indiretas de ambas as partes. Teve direta também, tá? Não teve só indireta, não. O mais engraçado é que o Machine Gun Rato colocou o rabo tanto entre as pernas que ele até mudou de estilo musical. Diz ele que agora é do rock. Você pensa assim, ah não, foi um comentário isolado sobre uma adolescente. NÃO! NÃO FOI! Sobrou até pra sem sal, coitada. E aqui eu tenho que me compadecer com ela, porque em 2003 ele foi entrevistado e ouviu a seguinte pergunta. Qual foi um dos primeiros crushes da vida dele? Ele respondeu que não se importava com quem seria a primeira crush dele, porque naquele momento ele estava obcecado pela sem sal Jenner. Vou falar aqui porque às vezes quem tá assistindo esse vídeo não assiste o canal, né? Kendall Jenner. Sendo que na época ela tinha 17 anos e ele 23 anos. E aí o entrevistador, né, pra aliviar o clima, ao invés de repreender uma atitude desprezível dessa, falou que assim, Ai nossa, Machine Gun Kelly, você deve então tá contando os dias pra que ela faça 18 anos, né? E aí o Machine Gun Kelly falou que não, que talvez ele nem precisasse esperar, porque já que ela é uma celebridade, não existiam limites. Eu tô ficando enjoado de gravar esse vídeo. O pior é que essa entrevista foi gravada e a gente tem o vídeo aqui, tá? Não, e detalhe, ele sempre foi feio, né? E a entrevista é com um close na cara dele. E aí, ele emenda falando muita bossa, porque ele ainda cita outros canais. Existem autores que namoravam menores de idade e que tava tudo bem. Ele simplesmente concordou com a pedofilia e pelo tudo bem. O que torna a situação mais terrível, pra Megan, no caso, é que eu falei, né? Que ela foi abusada na adolescência e é assombrada por esse trauma até hoje. Então imagina você saber que seu noivo, que você deu um tempo, né? Teve aquele término que não foi término e aí voltou e saber que sim, ele apoia. Ai, que não, né? Ai, normal. Não um cara mais velho namorar uma menina mais nova. Ai, normal. Inclusive, essa entrevista recentemente voltou a viralizar no TikTok e o Machine Gun Kelly não comenta nada sobre. Sem se contar que, nossa, só vai entrando num buraco, né? Machine Gun Kelly é amigo de Marilyn Manson. Inclusive, amigo ao ponto de, no aniversário do Machine Gun Kelly, ele ter chamado não só o Marilyn Manson, mas também o Tommy Lee. O mesmo Tommy Lee que teve um relacionamento muito abusivo com a Pamela Anderson, assim como Marilyn Manson que foi exposto pela Evan Rachel Wood e depois várias outras mulheres, depois do ato da Evan, tiveram coragem de se pronunciar sobre os relacionamentos que tiveram com Marilyn Manson. Além do fato deles terem em comum a característica de abusadores, eles são feio pra bosta, né? Já falei aqui no vídeo. Por favor, vamos conferir sobre. Como se não desse pra piorar, Machine Gun Kelly e Megan Fox, Machine Cão Rato e Megan Fox já se fantasiaram do casal Tommy Lee e Pamela Anderson. E a autocrítica da Megan cada vez mais distante. É isso, né, gente? Você não consegue comprar bom senso, dignidade com dinheiro. Essas coisas, a vida é que dá pra gente. E a Megan tá precisando disso. Teve uma época também que assim, ninguém sabe o que aconteceu e muito menos a assessoria da Megan Fox falou o motivo. Mas no Grammy desse ano, ela apareceu com matadura no braço. Antes ela tinha feito uma postagem assim, eu tenho uma lista de 16 razões pelas quais eu mereci isso. E aí na foto que ela tinha postado no Instagram, tava assim. Saí do avião com pulso quebrado e uma concussão, direto para a festa do Grammy. Se ele fosse um homem do bem, a gente nem poderia suspeitar, né? Mas como ele não é, a própria Megan Fox, assim, por final do relacionamento, já falou que ela tava cansada, né? Lá em setembro de 2022, ela falou assim, sai uma matéria. Megan Fox não aguenta mais o próprio noivo. Um dos motivos que fez a atriz repensar o rumo da relação teria sido quando o cantor, durante um show, quebrou uma taça de vidro em sua própria cabeça e seguiu o show completamente machucado e ensanguentado. Abre aspas, por mais que Megan o ame, ela acha que a busca dele por atenção, assim como o seu ego, são difíceis de aceitar às vezes. No final do dia, Megan quer uma vida mais tranquila e menos caótica. E ela deixou claro para Coulson, que é ele, né? O nome dele na vida real, não é machincão rato. Que ele precisa tratar ela muito melhor do que como uma groupie de rock. Concluiu. Até que assim, perdida completamente ela não tá não, né? Caso você não tenha assistido, lá no vídeo sobre o término deles que eu fiz, vou deixar aqui nos cards para você assistir. Sabe uma foto que a Megan postou, que tinha uma legenda da Beyoncé? Então, tem uma coisa que as pessoas começaram a reparar no fundo da foto, que foi um pôster. Um pôster bem preocupante. Para as cabeças que gostam de ir um pouco além, poderia ser uma dica? Poderia ser um pedido de ajuda? Porque no pôster dizia o seguinte, quando você não consegue simplesmente sair andando. Se você está sendo controlada e não tem a liberdade de sair, talvez você seja vítima de tráfico humano. Não que a Megan será, não sei. Mas assim, independente disso, estamos caracterizando uma relação abusiva. O que podemos tirar de conclusão é que assim, o Machine Gun Kelly se provou como uma pessoa horrível por dentro e por fora. Fato. Não sabemos exatamente o que acontece ali no relacionamento deles. Eu apenas trouxe alguns pontos que a gente pode levar em consideração, sabe? Pensar sobre. Não é porque é uma mulher padrãozuda, rica, bem sucedida, que ela vai deixar de passar por um relacionamento abusivo. Relacionamentos abusivos podem estar muito mais próximos da gente do que a gente imagina. E eles vêm disfarçados de coisas muito boas. Mas essas coisas boas acontecem com uma frequência muito menor do que as coisas ruins, que acontecem mais e mais dentro de relacionamentos abusivos. E é por causa disso que muitas vítimas não necessariamente conseguem perceber que estão sendo abusadas. E esses abusos podem acontecer de diversas formas. Não só podem ser físicos, como podem ser verbais. Podem ser em forma de controle. Pode ser em forma de depreciação, tanto na esfera íntima, quanto também na esfera pública. Às vezes você sai e a pessoa quer diminuir sua imagem em frente das outras. Então, é um assunto muito complicado. Caso você esteja suspeitando que está numa relação assim, ou que outras pessoas estejam, ligue para o 180, que é o Serviço de Utilidade Pública para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ou o 188, o Centro de Devalorização da Vida. No mais, eu quero terminar esse vídeo lá em cima, né? Eu não quero jogar muito pra baixo, não. Só que esse daqui é uma comida pro seu pensamento, sabe? Ah, entendeu? Conclusão. No mais, muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném?